Opa galera, eu estava me questionando esses dias e queria saber muito a opinião de vocês O que vocês fazem quando abrem o Roblox e vê tantos jogos assim que vocês podem acessar? Vocês ficam loucos ou se tem vontade de jogar um ou outro, outro, vários jogos no mesmo dia? Eu queria saber muito a opinião de vocês, eu vou falar a minha opinião do que eu sinto quando eu entro no Roblox Eu normalmente entro e vejo, lógico, vejo vários jogos, tem uns jogos aqui que não me atrai a clicar Mas tem outros jogos que me atraem a clicar, a primeira vez que eu entrei no Roblox, muitos jogos chamaram a minha atenção Mas depois que passa o tempo, você começa a filtrar um pouquinho alguns tipos de jogos Vocês também são assim? Se você gosta bastante do Roblox, deixa o like e comenta o que vocês normalmente iriam fazer ao acessar o Roblox diariamente Você é do tipo de pessoa que gosta muito de jogos de simulação, esses aqui do Adopt Me, que é um estilo de jogo mais livre Que é um RP, né? Tem vários estilos de jogos assim que fazem sucesso no Roblox Além disso tem o Bloxfruits, que é um jogo inspirado no anime, que é muito famoso, que é o One Piece E também luta, eu já vi que tem muita gente que gosta de luta, de simulação, RP, jogos que parecem muito com o anime E também aqueles taicos, são os jogos mais famosos que a galera gosta demais também Terror, tipo Doors, estilo de Doors, jogos que quebram a cabeça E eu, que tipo de jogo que eu gostaria? Quando eu olho assim, qual tipo de jogo que eu iria clicar? Por enquanto, nenhum chamou tanto a minha atenção Também eu precisaria de um tempinho mais pra tá lendo e vendo Eu gosto muito de entrar em jogos diferentes, novos Pode ser um simulador e tal, mas que chame muita atenção, que é algo que eu gosto muito Que tipo de jogo que eu gosto? Eu gosto de jogo de fazenda, estilo aquele do Age of Empires Eu sempre gostei muito desse tipo de jogos de luta, né, então são jogos que eu aprecio bastante Estilo The Sims, eu tava até olhando assim, nossa que jogo interessante, Life Eu cliquei, mas é um jogo que precisa pagar E eu já pensei, ah, se eu não gostar vou gastar dinheiro à toa, então não vou clicar Pode ser que seja um jogo bom, será que é baseado em The Sims? Quem já jogou esse jogo, comenta que eu queria saber muito a opinião de vocês A parte legal de quando você clica em início, é que abaixo tem várias recomendações Isso depende do tipo de jogo que você jogou e que você clicou e vai recomendando Como vocês podem ver aqui em cima, em continuar, por causa do The Hunt, a minha recomendação Mudou bastante, eu comecei a jogar vários jogos diferentes E eu gosto de trazer jogos inovadores, que não é comum de se ver no Roblox Esses dias atrás eu senti uma grande vontade de estar jogando esse jogo aqui de... É tipo uma simulação Eu trouxe o vídeo do canal pra vocês, se vocês quiserem, dá uma conferida nos cards Tem outros jogos também que eu trouxe aqui no canal de Roblox É só vocês darem uma conferida na playlist, tem na parte de vídeos lá do meu canal Que vocês verão outros jogos Quando eu trago aqui no canal, são jogos que eu bato o olho assim Que doideira, eu quero trazer pra os nandes verem Eu acho bem interessante Eu trouxe esse jogo diferente, nunca tinha jogado um jogo assim É parecido com aqueles jogos de simulação Mas, uma proposta diferente de planetas Então, eu quis jogar e trazer pra vocês Teve uma fase da minha vida que eu gostava muito de um tipo de jogo Que eu joguei lá no Playstation 1 Que era um de moto, que eu tinha que ficar batendo nos jogadores ao longo de uma rua Ia indo até chegar no final, eu achava muito interessante, apesar de ser bem bruto, né E aí eu cliquei nesse jogo aqui pra ver Por causa de coisas do meu passado, que eu quis ver como é que era Eu gostei do jogo? Não foi tão legal Posso até mostrar um pouquinho pra vocês Olha, eu começo com esse cotoquinho de cabelo aqui E eu tenho minha bike É só spawnar ela aqui e pronto, galera Eu posso dirigir na minha motona Com esse cabelito, eu pintei aqui minha moto de vermelho Olha só que massa E assim, esse jogo basicamente é isso Você pega sua moto, tem uns carros andando E você vai em linha reta Só que, é só isso Você ganha gear, e com esses gear você pode comprar uma moto melhor Alguma coisinha melhor É basicamente isso o jogo Se tivesse um elementozinho mais interessante, que pudesse bater nos cara, fazer alguma coisa Seria mais legal, né Mas não, esse aqui não é Outro jogo que eu achei bem interessante do The Hunt, Car Crushers 2 É uma proposta meio bizarra Você ganha dinheiro destruindo carros Quem diria, você destrói carros e ganha dinheiro Eu pego aqui o meu carrão É tipo uma van, né E eu escolho qualquer um desses lugares que são locais de destruição É claro que o melhor a se ir é no local onde tem mais bônus, né Que você pode ganhar mais dinheiro e assim vai Então você escolhe O que é isso aqui? O teste de bateria Então vamos testar a bateria Uhuuu Vamos ver se é bom isso aqui Eita, não tem fim não Nossa, moleque Até onde vai, hein Não sei se eu gostei disso aqui não Eita, nós Destruir tudo meu carro Olha isso Até que não foi tão assim, hein Tem piores Tem muito piores Eu posso até bater de novo, voltar Ou até mesmo não Eu quero voltar ao início ali E ter aqui a distância A gente pode colocar a distância longa ou média Pra gente detonar com o nosso carro Mas o nosso carro tá lá longe Eu posso regenerar o veículo Eu pego ele de volta e assim Eita, nós Eu vou jogando outras coisas Tem outras piores aqui Por exemplo Tem esse triturador e também Fatiador Eu vou vir aqui Beleza, meu carro vai ficar aí, hein Fica aí, carrão Agora é hora de destruir Eu abro aqui essa portinha E aperto aqui Ativar o 1 2 Vamos ativar o número 1 Uxi O número 2 Eita, nós O número 3 Uhuuu E assim Meu carro foi praticamente todo destruído E a gente usa de novo 1 Queimar as partes Queima tudo Olha lá E assim a gente vai ganhar dinheiro E mais peças Pode achar assim Poxa Que jogos mais doidos É aí que eu vejo Tanto que as pessoas São criativas Como pode, né Tem jogos diferentes Apesar de ter muitos jogos Sempre alguém Cria algo novo Inovador E eu acho isso Muito interessante Isso eu fazia também No mini-word No mini-word tem Muitas pessoas que criam jogos Eu olhava muito No Roblox também Eu acho interessante ver Por isso que A minha recomendação É muito variada E eu acho bom Porque eu acabo conhecendo Jogos diferentes Que às vezes Eu nunca ia jogar Eu descobri um jogo Recentemente É do estilo Que eu gosto Que eu clico Que é um simulador De jantar Eu não sou muito Assim de simulador Eu pensei Eu vou ver Porque tem vários jogos Desse simulador De jantar Que eu achei ruim Mas esse jogo Eu gostei Pra caramba Olha O tanto que eu joguei Tem um jogo aqui Que eu já entrei E vamos entrar nele Pra vocês verem Como é que ele é Dinner Simulator Basicamente A moeda do jogo São cookies E também Tem todo o processo Pra você ganhar De loot A gente pode ganhar Loots E a gente ganha Umas receitas novas Também A gente vai liberando Com as receitas E assim A gente pode mudar Os cardápios Aqui eu achei bem interessante Uma proposta bem diferente Que eu já joguei Aqui no Roblox Flui bastante As coisas que acontecem A gente pode colocar Aqui os pratos Dos clientes Os clientes vêm aqui A gente faz o pedido Anotou o pedido Tá ali ó Fica na cabecinha dele Ah Ele quer hambúrguer A gente pode fazer O hambúrguer aqui A gente clica aqui Pra fazer o prato E olha ali ó Já tem um prato ali De hambúrguer Ou até mesmo Se eu quiser Tem um outro lugarzinho Tem essa tábua Só que isso aqui Demora pra caramba Eu posso simplesmente Clicar aqui Ele faz automaticamente Mas tá vendo Aqueles tijolos ali Com o passar do tempo Se você colocar aqui Ele vai abrir Uma tela justamente assim Que você só clica Ele já faz automaticamente Mas quando você chegar A esse nível aqui Os clientes vão chegar Tão rápido Que vai ser até difícil Alguns clientes vão até sair Porque fica com uma barrinha Em cima da cabeça E o mais legal de tudo Olha aqui Ô meu amigão aqui Tem amigos Que ficam aqui como clientes Sério Seus amigos do Roblox Vão vir Querendo comer As coisas Vocês podem aumentar também Comprar mais mesas Com o dinheiro do jogo O cookie é mais Pra vocês fazerem também Upgrades Dá pra vocês fazerem upgrade E fica salvo Você pode sair do seu jogo Fica salvo O progresso É como se você estivesse Sobrevivendo Você vai crescendo 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 Eu não sei se tem fim Porque eu nunca cheguei Até fim Mas você vai fazendo as coisas Conforme vai passando o tempo E a dinâmica do seu jogo Eu gostei muito E dá pra jogar com amigos Também Até quatro pessoas E vocês podem sair do jogo Depois voltar a jogar de novo Que tem save game É um jogo que não é O auge do Roblox Mas tem vários jogos Interessantes Que vocês podem conhecer Não E eu me deparo Sempre aos jogos Mais doidos Que eu bato o olho Nas thumbs E olha isso aqui Batalha de língua Eu olhei assim Gente do céu Eu tenho que clicar Nesse aqui Só pra ver Como é que é isso aqui Eu vou mostrar aqui Pra vocês Que loucura Quem criou esse jogo Não tava batendo Muito bem Nas ideias Olha o meu linguão Galera É muito feio Mas olha o que eu faço Com a minha língua Parece sapo Toma aí Sua mulher A gente vai batendo Até levá-la Lá pro outro lado Opa Tem uns baús aí Que a gente vai ganhando Toma aí Toma aí Toma Isso aí Opa Tem a minha língua aqui Que é aquilo ali Ai é pra voltar pro log Fazer alterações A minha língua Nossa tem língua verde aqui Isso é doido Esse cara aqui É difícil Olha o loot Ai é Agora ele quer traçar Essas linguaradas dele Toma língua Toma língua Aí ó cara Que isso gente É muito bizarro Como pode Ai Que jogo Maroseta esse Galera Mas Tem muita gente Que joga jogos doidos Do Roblox Joguei quase dois Ali pra fora Toma aí ó menina Eita Leg danado E a morte Chegou até mim E aí galera Quando vocês veem Uma recomendação Dessa Algum desses jogos Interessa a você Que tipo de jogo Se fosse pra mim clicar Eu ia clicar Nesse aqui De cavalo Que eu acho interessante De fazenda Que eu gosto Desse tipo de jogo Carro Eu até gosto Acho interessante De pesca Também Mas esse jogo Eu já vi Eu não gostei Assim Eu achei interessante Mas não é Minha praia Minha vontade De corrida Também não sinto vontade Simulador de lenha Quando eu falo simulador Eu já fico com o pé atrás Eu gosto de jogos Que me deixam um pouco livre Pra fazer certas coisas Mas não ser Bater 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 Até conseguir as coisas Muito monótomo Tá bom Olha só Minisities Se fosse um jogo De construção de cidades Você vê A civilização Tipo Sin City 4 Seria interessante Então assim Existem vários tipos de jogos Olha só Minha recomendação É variada Qual desses aqui Que vocês iriam jogar Que iria clicar As vezes tem algum jogo aqui Que a Thumbie não tá muito legal Mas o jogo é maravilhoso Um dos jogos Que eu cliquei Sem querer Foi a Dusty Trip Que eu até trouxe Vídeo aqui no canal Esse jogo aqui Galera Pela Thumbie Eu fiquei assim Que jogo é esse Não sei Não me atraiu muito Acho que talvez Quando eu vi O carro Porque eu gosto de clicar Em alguns jogos Que tem carro E moto Eu pensei Ah Vou clicar pra ver E esse jogo É um jogo muito interessante Tanto é que tem 56 mil pessoas Jogando Porque é um jogo Muito desafiador Tipo Dors Também desafiador Jogos desafiadores A galera gosta de jogar Então Esse é o estilo de jogo Que eu cliquei Sem saber Não sabia que era bom E eu gostei Bastante Quise trazer Bastante vídeos pra vocês E vocês Qual tipo de jogo Vocês se interessam mais Jogar no Roblox E eu espero Poder trazer mais jogos Pra vocês Quem sabe algum jogo Que vocês falarem aí Nos comentários Eu possa trazer Um grande abraço E fui E aí E aí E aí Obrigado.